Olá pessoal, boa tarde a todos que me assistem e acompanham o canal Alberto Orquídeas. Hoje eu quero mostrar aqui pra vocês um substrato que eu quero preparar. Só que eu quero acrescentar um item a mais. Aqui eu tenho caco de tijolo, tá? Uma porção de caco de tijolo, já quebradinho, já lavado. Depois quando eu for preparar é só colocar de molho no pincol, água sanitária, né? Como eu coloquei nos outros. Lavei pra tirar de poeira, tava de molho até agora, botei aqui pra correr. E aqui eu tenho de molho aqui ainda carvão, tá? Carvão de churrasco, tá? Tô de molho aqui ainda, uma porçãozinha também de carvão, tá? Pedaços friturados, são os pedaços maiores. Então não importa porque esses pedaços maiores assim eu gosto porque no cachepô, né? Não tem perigo de vazar, tá? Se for pra vazar pode ser pedaço bem menorzinho assim. Mas pra cachepô, os pedaços maiores assim não tem problema não, tá? E aqui no outro balde aqui, eu tenho aqui nessa sacola aqui, é isopor. Eu quero adicionar também isopor. Pra que isopor no substrato? A gente não usa isopor no fundo do vaso pra poder dar uma melhor drenagem. Então, o mesmo eu quero fazer com o cachepô ou mesmo no vaso. Eu vou adicionar isso aqui junto, tá? Ali. O que que eu vou fazer? Eu vou adicionar ele aqui junto aqui. ver se eu consigo entornar ele aqui. E vou adicionar, fazer uma mistura aqui, os três. eu vou adicionar o cachepô de tijolo em cima. E agora eu vou adicionar o cachepô de tijolo em cima. pra pesar ele, pra ele não voar. Cabe todo mundo aqui. Cabe, tem espaço. E agora o que eu vou fazer? Vou tentar misturar os três aqui junto. Eu acho que o mais leve vai subir, né? Mas... Não tem problema. O que eu precisava daqui é de uma peneira ou um saco pra não coar, né? Quer dizer, vou pelo menos colocar tudo no saco e deixar escorrer. Não tem problema não. Eu vou pausar o vídeo aqui e vou ali pegar um saco ali, só de linhagem, e vou adicionar no saco. Tudo ali. Aguarde aí. Cota. Configurações rápidas. Parar gravação. Pause vídeo. Pause vídeo. Bom pessoal, voltei aqui. Já botei o saco na boca do... do balde. O que eu vou fazer agora? O saco ele vai... vai drenar essa água. Eu só vou virar esse substrato aqui pra dentro. Tá? Vou tapar aqui. Tentar virar aqui devagarzinho. Pra não entornar fora. Vestir aqui no balde. Vou virar o balde. Tentar ajudar com a mão aqui, porque fazer com a mão só é difícil. Cuidado pra vocês não ficar tontos aí, tá gente? Pronto. O balde eu já posso tirar. Tá aqui dentro do saco. Vou acabar de vestir ele aqui com cuidado, pra não entornar. E tá pronto o meu substrato. Ficou misturado. Ficou misturado. Né? Agora quando for... Tentar abrir aqui. Quando for... Fazer algum replante. É só pegar a porção que a gente queira aqui. Bota de molho ali no... No cloro ou na água sanitária. Com o pinho, como eu costumo colocar. E... tudo certo. Boca de saco difícil de achar, né? Com a mão só, né? É difícil. Mas... Está aqui ó. Adicionado os três aqui. Tá? Agora... Essa água já correu. É só... Eu fechar a boca e deixar guardado. Tá? Espero que deu pra vocês verem aí. Peço desculpa a todos aí... Por tá fazendo o vídeo sozinho. Com uma mão só e sem a visão. Né? Tudo pode... Ter saído... Não muito certinho como a gente quer. Ok? Então esse é um experimento que eu tô fazendo aí. Adicionando isopor. O substrato fica um pouco mais leve. Né? Vamos ver como vai ser o desenvolvimento das orquídeas depois. Quando... For fazer algum replante. E eu vou mostrar a vocês o replante que eu vou fazer. Lógico. Tá? Espero que... Deu pra vocês entenderem. Se você estiver... Passando por aqui de passagem. E já... Se inscreva. Assine o sininho das notificações. Deixe o seu like e o seu joinha que é muito importante. Porque tá ajudando o canal. E comente aí o que vocês acharam. Uma ideia. Vocês podem me sugerir. E... Comente. Compartilhe nas redes sociais. Desculpa o whatsapp. Com os amigos que assim gostam de orquídeas. Ok? E a todos uma boa tarde. Um bom começo de fim de semana abençoado a todos. E até a próxima. Parar gravação de vídeo. Tchau.